Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado de uma das modalidades do fundo de financiamento estudantil. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter Cleide Lopes que traz os detalhes pra gente. Olá novamente, Cleide. É isso mesmo, Carol. Serão oferecidas 75 mil vagas nessa modalidade do fundo de financiamento estudantil FIES só pro primeiro semestre de 2018. Essas vagas são oferecidas para os candidatos com renda familiar por pessoa de até 5 salários mínimos. E os recursos virão dos fundos constitucionais e regionais de desenvolvimento. As condições do PFIES, né, pra concessão do financiamento ao estudante, elas são definidas pelos bancos, pela universidade e pelo próprio estudante. Essa pré-seleção do FIES estará disponível no site do programa na internet, Carol. Obrigada pelas informações. Mais empregos para o país. O presidente Michel Temer visitou a planta industrial de uma montadora de automóveis que fica em Goiana, no estado de Pernambuco. Temer falou sobre a importância do setor automotivo na criação de novas vagas de trabalho e na retomada do crescimento da economia. São 1.500 novas vagas de emprego com a abertura do terceiro turno de produção na fábrica, que fica na cidade de Goiana, região metropolitana do Recife. Agora, a capacidade de produção vai ser ampliada em mais de 70 mil veículos ao ano, chegando a 250 mil. Na cerimônia, o presidente Michel Temer fez um anúncio para trazer novos investimentos ao Nordeste. Em face de ter havido, há tempos atrás, um regime especial para o setor automotivo no Nordeste, eu quero anunciar solenemente que nós vamos providenciar a prorrogação por mais cinco anos do setor automotivo. O presidente Temer ressaltou a geração de novos empregos com a ampliação das atividades da fábrica e destacou que em fevereiro registrou a abertura de mais de 61 mil novos postos de trabalho no país, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta sexta-feira. Nós encontramos o país com 14 milhões de desempregados. Caiu, sensivelmente, porque depois de vencer aquela recessão que tantas vezes foi mencionada aqui, nós abrimos cerca de 1 milhão e 500 mil postos de trabalho. Para o ministro da Fazenda, a fábrica de Goiana é um modelo de ponta para todo o mundo. Ele destacou o peso do setor automotivo para a retomada do crescimento econômico do país. O Brasil começa a crescer, o PIB brasileiro já está num ritmo de crescimento para este ano de 3%, e a indústria automobilística mostra números de recuperação impressionantes. A recuperação de automóvel no ano, quase 22% de caminhões, 32%. E, entre o pior momento e hoje, a produção de automóveis no Brasil cresceu impressionantes, 40%. Isso significa que o Brasil, de novo, entrou na direção, agora sim, para valer, numa direção certa, e os brasileiros podendo agora, cada vez mais, a ter orgulho de serem brasileiros, de serem pernambucanos. Como você viu na reportagem, foram criadas, só com essa ampliação do turno de trabalho, 1.500 novas vagas. Vamos ouvir agora o depoimento do Diego Forte. Ele é um dos jovens que conseguiu emprego com a chegada da indústria automobilística na região de Goiana, em Pernambuco. Eu passei sete meses desempregado. Como eu falei, a procura pelo emprego é grande aqui na região, o desemprego é alto. Era uma realidade do estado de Pernambuco, principalmente do Nordeste. E chegou o polo automotivo para cá, foi o que mudou nossas vidas. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Sobre a prorrogação por mais cinco anos do regime automotivo do Nordeste, que foi anunciada pelo presidente Michel Temer durante a visita à fábrica da Fiat, esse regime concede benefícios fiscais para as montadoras instaladas na região. Com isso, as fábricas de automóveis continuam recebendo incentivos fiscais de crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, até 2025. Nesse período, as montadoras também recebem ressarcimento das contribuições do PIS-COFINS sobre o valor das vendas no mercado interno. O benefício está condicionado à realização de investimentos na produção e inovação tecnológica na região Nordeste. Para reduzir o custo do cartão de débito, o Banco Central vai limitar, a partir de 1º de outubro, a tarifa de intercâmbio média dos cartões de débito a 0,5%. A taxa de intercâmbio é paga aos bancos emissores de cartões. A tarifa máxima vai passar para 0,8% do valor da transação. Pela primeira vez, o principal encontro do planeta sobre recursos hídricos foi realizado em um país do Hemisfério Sul e o Brasil correspondeu às expectativas. O Fórum Mundial da Água em Brasília termina como o maior já realizado. Durante seis dias, o fluxo das discussões sobre a água do planeta passou por Brasília. O 8º Fórum Mundial da Água, já considerado o maior da história, recebeu representantes de 172 países e pelo menos cerca de 100 mil pessoas, entre congressistas, autoridades e visitantes. Centenas de discursos, debates, painéis, documentos e propostas para ajudar a solucionar problemas graves como a falta d'água, poluição e mudanças climáticas. E a necessidade de estabelecer estratégias de uso racional desse bem finito. Mais que definir políticas, todos concordam que a mudança de comportamento em relação à água é fundamental para a preservação da vida. Nós aprendemos aqui muitas coisas legais. De lá também, nós vamos aprender aqui, levar lá o que nós temos lá para fazer a mesma coisa. Água tem que respeitar. Água é vida. Água é saúde. Água é tudo para nós. A minha avaliação é muito positiva, principalmente por causa do intercâmbio das experiências, os painéis, que teve painéis de alto nível, muitas pessoas de diferentes partes do mundo falando sobre a problemática da água. Então, principalmente isso, esse intercâmbio de experiências e de que essa cooperação entre diferentes países para justamente solucionar a problemática da água. O importante é que isso tenha uma continuação, que hoje termine o fórum e já esqueçamos o problema da água. Então, isso é o mais importante. O fórum termina aqui, mas a responsabilidade com a preservação da água é dever de casa que cada país terá que apresentar daqui a três anos na nona edição do evento no Senegal, onde o tema será segurança da água para a paz e o desenvolvimento durável. Bem-vindo ao Senegal. Bem-vindo à África. Até que a nova edição global do evento aconteça, fica aqui o adeus de cada um, na certeza que a preservação da água é responsabilidade de todos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.